Eles vão ser cobrados. E como é que vai ficar o Moro nessa história? O Moro que se mostra cada vez mais lacrador. O Moro que veio à tona dizer agora que o retrocesso ao combate à corrupção é do Bolsonaro. Sério, Moro. Entendo ficar decepcionado. Entendo achar que podia ter tido mais empenho até mesmo na sua proposta de reforma, Moro. Mas você estava lá. Você virou as costas para muita coisa importante. Inclusive naquela reunião fatídica que, sei lá o motivo, você quis tornar público. E não ficou muito bom para você. Você sabe, com realismo, das dificuldades do Congresso. Você sabe que esse é um governo, mal ou bem, com mais de mil dias, quase três anos já, sem escândalos de corrupção. E acima de tudo, sem uma liderança que comanda um grande esquema de corrupção. Pode até aparecer uma coisa aqui, outra lá, como quase apareceu ali na Covaxin e foi cancelado antes. alguém de baixo escalão que poderia fechar alguma coisa com um lobista suspeito e se dá bem. Agora, nem isso aconteceu. Estamos há três anos quase sem escândalo de corrupção. Isso é uma mudança. E aí a Lava Jato ganhou a pá de cal, morreu de vez pela canetada do Supremo. Nós sabemos disso, moro. Você, você foi sacrificada em praça pública como um juiz suspeito. Quer saber? Quer saber? Será que você é? Será que você foi? Eu começo a me dar esse benefício da dúvida. Será que você realmente é um tucano que, desde o início, tinha esse intuito? Não, não acho que é o caso e não achava. Mas se você é incapaz de vir a público, subir o tom mesmo, com quem pegou teu nome e jogou na lama, te chamando de juiz parcial e fala que o Bolsonaro é que enfraqueceu o combate à corrupção. Um governo que está com esse Ministério Técnico, que está sem escândalo de corrupção. Desculpa, Moro. Assim não vai. Veja, não é que o Moro não subiu o tom para condenar os abusos supremos. Ele aplaudiu. Ele aplaudiu, como lembrou o Kim Paim. Ele disse que sejam apurados os supostos crimes no Rio e identificados os autores de fake news e ofensa em massa. O Brasil não tem crime para fake news. Ele aderiu à narrativa dos robôs. Ele aplaudiu o ministro Alexandre. Tucano? Olha aí. Será a afinidade do tucanato? A prisão de radicais que a pretexto de criticar o STF ameaçam explicitamente a instituição e seus ministros é correta. Moro não deixou de criticar o Supremo. Moro endossou a perseguição, o abuso, o inquérito de fim do mundo. Moro aplaudiu. Pergunta. É esse daí que vai chegar ao poder e sem explicar como é que vai ter governabilidade. Vai peitar o sistema? Para cima? Para cima de moar? Você quer que eu acredite nisso? Caio o queixo, mas não. Não. Caio da cadeira. Mas não. Caio nessa. Não caio nessa. Não. Caio.